Não há mais vida Não há mais vida Não há mais chuva Não há mais brisa Não há mais risa Não há mais canto Não há mais medo Não há mais canto Não há mais Llevame Donde estes Llevame Llevame Donde estes Llevame Donde estes Llevame Donde estes Llevame würde Donde estes Llevame Llevame Donde estes Não há mais vida, não há, não há mais vida, não há Não há mais rabia, não há, não há mais sonho, não há Llévame onde estés, lévame Llévame onde estés, lévame Quando alguém se vê, alguém se queda, não há mais Quando alguém se vê, alguém se queda, não há mais Sufra 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 mais